Olá, tudo bem? Eu sou Josué Gonçalves e vamos para mais um bate-papo dentro do quadro Sarando a Família. Eu e a psicóloga Betânia Dini gravamos uma conversa muito interessante sobre filhos, limites e disciplina. Foi tão bom esse nosso bate-papo primeiro que resolvemos gravar um segundo momento respondendo mais algumas perguntas muito interessantes sobre filhos, limites e disciplina. E eu quero crer que você não vai perder por nada, você não vai perder por nada essa nossa conversa. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, deixa eu, já que nós estamos falando aqui de filhos, esse livro, olha só, quatro segredos que o seu filho gostaria de lhe contar. Esse é um livro poderoso. Quem que escreveu esse livro? O meu filho Douglas, o Douglas Gonçalves escreveu esse livro aqui, Quatro Segredos que o seu filho gostaria de lhe contar. Esse livro, todo pai deveria ler. Todo pai deveria ler. E junto com esse livro, eu quero mostrar para você esse aqui, Como Salvar Seu Casamento Sozinha. Como Salvar Seu Casamento Sozinha. É do meu discípulo Salomão. Salomão aconselha muitos casais e, consequentemente, muitas esposas. E ele percebeu que toda esposa tem um padrão de comportamento quando vem buscar uma ajuda e, por causa disso, existe um padrão de aconselhamento. Ele disse, então eu vou colocar. Eu vou colocar num livro as dicas que eu dou para as mulheres que me procuram como salvar o casamento delas sozinhas. Esse livro ficou muito legal, muito interessante. E eu acho que vale a pena você conhecer esse material aqui do meu amigo e discípulo Salomão. Não deixe de entrar na nossa loja e adquirir o seu. Então, vamos para o nosso assunto tão importante de hoje. Gente, mais uma vez eu estou recebendo aqui a psicóloga Betânia Dini, que também faz parte da nossa equipe de trabalho aqui no Ministério Família de Baixo da Graça. É sempre uma alegria tê-la conosco. Obrigado por ter vindo e que Deus continue abençoando a sua vida. Eu que agradeço, pastor. É um prazer estar aqui novamente para nós continuarmos aquele assunto da semana passada tão importante na vida dos pais e dos filhos. Olha, eu estou muito contente, viu Betânia, pelo número de pessoas interessadas em ouvir essas respostas que vêm dando um norte até para muitos pais. Pais recém, com filhos recém-chegados e pais também de adolescentes e jovens. Betânia, chegaram mais perguntas que nós vamos responder os nossos telespectadores e ajudando eles a entender algumas coisas muito interessantes. Então, Betânia, vamos ouvir mais uma pergunta dos nossos telespectadores. Filhos que são agressivos e não obedecem. Como impor limites sem bater? Muito bem. Betânia, e aí, como é que a gente responde sobre meu filho está agressivo e não obedece? Pastor, é importante a gente lembrar que um comportamento agressivo ele precisa ser investigado para saber a raiz de onde vem isso. A criança não tem um entendimento elaborado para poder explicar por meio de palavras o que ela está sentindo. Ela não consegue expressar essas insatisfações. Então, é necessário certa sensibilidade por parte dos pais para investigar, para observar o comportamento da criança e saber, de fato, o motivo dessa agressividade. Pode ser que a criança esteja utilizando desse comportamento por estar necessitando de carinho, de atenção. Pode ser que a criança esteja com saudade de passar tempo com os pais. Hoje a gente vive num mundo, numa vida muito agitada, de muitas correrias, todo mundo muito conectado. E a criança, para chamar atenção, muitas vezes, ela utiliza desse comportamento. É uma forma de ela expressar que algo não está bem. Então, é importante os pais ficarem atentos e ajudar a criança a identificar esses sentimentos e traduzir para a criança. Olha, filho, o que você está sentindo é saudade, mas a mamãe está aqui, o papai, a gente vai passar um tempo juntos, nós vamos brincar agora, a gente vai ficar agora das nove às dez brincando, vamos ver o que você tem aí, como é que foi a escola. Então, dar essa atenção para a criança é muito importante. Quer dizer que, muitas vezes, quando a criança quebra algo em casa, de repente risca a parede, ela está, de certa forma, querendo chamar a atenção dos pais para uma necessidade de presença deles. Exatamente. Até porque, de repente... É muito comum isso acontecer. De repente, vamos supor, a criança quebra alguma coisa, a criança quebrou, aí o pai e a mãe pegam a criança, senta com ela, explica para ela, diz que não pode fazer aquilo e tal. Aí ela diz assim, ah, interessante, eu quebrei um negócio, meus pais sentaram comigo, meus pais conversaram comigo, os meus pais deram atenção para mim, então amanhã eu vou quebrar outra. Exatamente. E aí muitos pais pensam que se resolve batendo, colocando de castigo e aí falando muito alto, esbravejando e socando a criança no sofá. Isso não resolve. O que é totalmente errado, né? É importante, inclusive, os pais nomear os sentimentos para a criança. Olha, o que está acontecendo, né? Pergunta para a criança e veja se ela consegue responder de alguma forma. E aí os pais vão traduzindo isso. Olha, filho, isso se chama ciúmes, né? Ciúmes é quando a gente tem medo de perder algo que a gente gosta ou alguém que a gente gosta, mas não há motivo para você sentir isso, porque o teu pai e a tua mãe amam tanto você quanto o teu irmão, né? E os pais vão traduzindo, dando nome e ensinando a criança a identificar em si aquele sentimento, né? Para poder se expressar de forma melhor. Então, quando você se sentir assim, você chama o papai e a mamãe, chama, conversa, a gente senta, a gente conversa. É, mas nem sempre, né, Bethânia? Aí eu penso que já é de uma faixa etária para cima, de repente. Verdade, verdade. Porque às vezes a criança é tão pequena que ela não vai entender esse papo assim, muito adulto, de repente, né? Não, aí não. A gente está pensando já numa criança que consegue verbalizar alguma coisa, né? Agora, quando a criança não tem ainda, não tem como você dialogar com ela nesse nível, entendeu? Aí eu penso que o pai e a mãe devem apenas ser mais presente na vida delas. Mostrando o seguinte, você não precisa quebrar para eu estar com você. Então, dedica todos os dias um tempo com qualidade, brincando com ela, estando presente na vida dela, demonstrando que ama esta criança e, consequentemente, ela fala, peraí, eu não preciso quebrar nada para chamar a atenção deles, né? Muito legal isso, muito legal. Mas nós temos uma outra pergunta interessante de uma outra pessoa que quis perguntar para nós. Vamos lá. Pastor, como eu faço para evitar que os avós estraguem os filhos? Legal. Uma pergunta muito interessante e eu tenho netos, né? Eu sou avô e a minha esposa é avó e eu vou falar, daqui a pouco eu vou contar uma pequena experiência nossa quando chegou a nossa primeira netinha, a Luísa. Mas aí, Betânia, como é que a gente evita que os avós atrapalhem ou estraguem todo o processo de educação que os pais vêm fazendo? Aliás, isso se torna bem polêmico, né, pastor? Às vezes porque os avós, eles são também sogros, né? Então, a gente fica aí numa linha muito tênue de como falar, do que falar e da forma como falar. É preciso muito cuidado, mas entender que os avós não fazem, na maioria dos casos, não fazem por mal é o primeiro passo. se conseguirem conversar com esses avós e fazer acordos, parcerias, né, na educação dos filhos, é excelente, né? Isso seria o ideal. Eu gostei disso, Betânia. Fazer parcerias e acordo ajudando os pais nesse processo de educação dos filhos. Muito legal. Sem dúvida, até porque os avós, eles são excelentes auxiliadores, né, pessoas que dão os maiores suportes para os pais na educação dos filhos. E é interessante quando existem esses acordos, pastor, porque os pais podem contar com os avós no sentido de estabelecer as mesmas regras de casa vão funcionar na casa dos avós. Isso é muito importante. Dentro disso que você está falando, Betânia, eu tenho uma experiência, não é, com a chegada da Luísa, a nossa primeira neta, né, nossa primeira neta, gente, é algo extraordinário. E a empolgação foi tão grande, principalmente da parte da Rose, não é, o sonho de toda mulher que casa, tem filhos e vê os filhos casando é ser avó, não é, é ser avô. Eu fico vendo alguns pais que os filhos se casam, primeiro ano não tem filho, segundo ano, não tem filho, aí ficam cobrando, pô, cadê meu neto, cadê meu neto, cadê meu neto, não é? E aí chegou a Luísa. E eu tenho dito com frequência nas minhas palestras que a inauguração da paternidade e da maternidade pode provocar crise na relação de casal quando as pessoas não sabem lidar com esse fato novo. porque é um novo tempo, é uma nova fase. E aí o que aconteceu? A Valéria nunca tinha tido uma experiência de cuidar de nenê, nem assim, dos outros, porque tem pessoas que ela trabalha de babá e tal e sabe como é que funciona mais ou menos. A Valéria não. A Valéria nunca trabalhou de babá, certo? E nunca foi dado a ser cuidando de crianças, nenês, né? Então não tinha nenhuma experiência. A Rose, por sua vez, tinha muita experiência de mãe, mas nenhuma experiência de avó. Então são duas inexperientes. Uma é uma mãe inexperiente e a outra é uma avó que está sendo avó pela primeira vez. E aí eu ficava ligado, né? Eu ficava ligado. A Rose, assim, ela queria cuidar tanto da netinha, ela queria se cuidar tanto da netinha que eu estava vendo a hora que ela levasse a neta para casa. Eu estava vendo a hora que ela falava, vou levar essa netinha para casa. E aí o que acontece? A mãe se sente invadida no seu espaço, que é uma questão de limites. Então isso é compreensivo, gente. Isso acontece em todas as casas. E aí houve um estresse no caminho, certo? Houve um estresse no caminho. Por quê? Porque uma não começou, uma não entendeu muito bem. Tudo bem intencionado. A Rose, bem intencionada. A Valéria, bem intencionada. A mãe da Valéria, bem intencionada. O pai da Valéria, bem intencionada. Eu, bem... Todo mundo bem intencionado. Só que um não estava entendendo muito bem os limites do outro. Então o que foi necessário acontecer no meio desse estresse que houve? As duas, de forma madura, inteligente, sentaram para conversar sobre isso que você está falando. Olha, acordos, certo? Vamos fazer uma parceria. Vamos entender o limite da avó, certo? E o limite da mãe. E o quanto o filho tem que ser protegido em relação a isso. Sim, sim. Certo, meu filho? Para que o que é bênção não se torne um grande problema. Exato. Aqui que... E você tem conversado bastante com a minha esposa, a Rosemarie. E você vê o quanto ela aprendeu com isso. Que ela te dá bastante dicas... Sem dúvida, pastor. Sobre o seu neném e a sua relação com os seus pais. Gente, a relação tem que ser inteligente. Inteligência emocional na hora de lidar com essa questão importante que é a chegada do primeiro neto. Depois vem o segundo, já diminui. Aí depois vem o terceiro e aí então as atenções se dividem. Aí já está todo mundo adaptado. E aí já está adaptado. Mas é bom a gente falar com... Eu sei que tem muitos pais com filhos recém-chegados. Por exemplo, a Priscila está nos ouvindo aqui e ela está grávida. E que bom que ela já está ouvindo tudo isso. Por quê? Porque isso acontece com todas as famílias. Em todas as famílias. É a primeira vez que vai ser avô. Ela é a primeira vez que vai ser mãe. Então é uma escola mesmo. É uma aprendizagem. Agora o que você falou é muito importante que as pessoas entendam então que ser pai é uma coisa, ser avô é uma outra coisa. Exato, pastor. Aí fica uma boa dica para os avós também, né? Nesse sentido de manter uma certa cautela, né? Entender também que o filho, a nora, né? Ou a filha, o genro estão passando por um momento novo também. Então está todo mundo estreando ali nos seus novos papéis. Exatamente. E aí eu, por exemplo, respeito muito a maneira que o meu filho educa meus netos. A minha esposa agora também respeita muito a maneira como a Valéria educa as crianças, né? E mulher, ela é mais emocional, né? E aí eu converso bastante com a minha esposa e eu digo para a minha filha, nós também tínhamos o nosso jeito de ensinar e de educar. Agora eles têm o jeito deles. Exatamente. A menos que esteja havendo abuso. Claro. A menos que esteja havendo aquilo que realmente foge dos limites do bom senso. Aí cabe aos pais que são mais maduros chamar os pais novos, que são os filhos, e orientar. Mas dentro dos limites do bom senso, cada pai, cada mãe tem sua forma de educar e a gente precisa respeitar. Como lá atrás eu quis que os meus pais respeitassem, ou a minha mãe, no caso, porque o meu pai já tinha partido para o Senhor, a minha mãe respeitasse nossa forma de educar. E quando a gente trabalha assim, os netos realmente trazem o céu para dentro da nossa casa. Que bênção. Bom, Bethânia, nós temos mais uma pergunta, é tão interessante quanto as outras, e esta é a nossa última pergunta. Mas vamos fazer o seguinte, Bethânia, nós vamos pedir a todos que estão nos acompanhando que deixem aqui embaixo a sua pergunta. Sim. E a gente vai continuar com esse bate-papo, fazendo terceira sessão, quarta sessão, porque eu acho tão esclarecedor, tão esclarecedor esse trabalho, nós vamos responder agora, nos próximos bate-papos, as perguntas que os telespectadores vão nos enviar. Então, olha, só vai ter o próximo bate-papo se você enviar a sua pergunta. Então, escreva suas perguntas aqui embaixo, porque vai servir, então, de orientação para a nossa conversa que vamos gravar nos próximos vídeos. Então, Bethânia, vamos para a nossa última pergunta. Vamos ver qual foi a última pergunta que nos fizeram. Vamos lá. Oi, pastor José. Me tira uma dúvida. Filho único é mimado? E como evitar isso? Muito boa essa pergunta, porque fala de filho mimado. Ou seja, o filho único realmente fica mimado? E como os pais podem evitar isso? É interessante, né, pastor? A pergunta foi como evitar que um filho único fique mimado. Acho que é uma das maiores preocupações de alguns pais de filhos únicos. A resposta é bem simples, evitando mimos. Quero evitar que os filhos fiquem mimados, é evitar mimos. Não é somente o filho único que pode ficar mimado, né? Mesmo que você tenha dois filhos, mas você sempre faça a vontade deles, você sempre minimize as responsabilidades deles, você não incentiva que eles assumam os seus próprios erros, né? De certa forma, você vai estar mimando esses filhos, né? Eu já conheci, eu já tive oportunidade, acredito que o senhor também já teve oportunidade de conhecer, às vezes, pessoas que foram mimadas e não são filho, né? Não eram filho único. Por exemplo, os caçulas são muito mimados, né? Às vezes, né? Os filhos temporão, às vezes os pais têm filhos maiores e aí demoram um tempo para ter o segundo e aí aquele filho caçula fica mais mimado. Então existe isso também. É importante os pais ficarem atentos ao excesso de cuidados. O excesso de cuidados é um grande problema. Excesso de agrados. Então equilibrar isso de maneira saudável, eu acredito que é o grande segredo para evitar que os filhos únicos sejam mimados. E não é porque é filho único que ele não pode aprender, pastor, a desenvolver o altruísmo. Acho que quando a gente tem essa noção, sabe? De, poxa, o meu filho é único, mas eu quero que ele desenvolva o altruísmo, vai ser ótimo porque é uma ferramenta muito importante para que evite que o filho se torne um filho egoísta, uma pessoa egoísta. O grande problema do mimado é que o mimado se torne uma pessoa egoísta, né? Ele acha que o mundo tem que girar em torno dele. Exatamente. Ele acha que todos têm que fazer a sua vontade, que as coisas têm que ser sempre da forma deles. E o pior, né, Betânia, é que ele se torna um adulto insuportável. Exatamente. Quem que aguenta depois? É, inclusive, eu acho que é o doutor Kevin Lehman. Sim. Ele fala como o filho mimado se torna um adulto problemático na empresa, na escola, se torna um adulto problemático no casamento. Sim. Por isso que os pais devem, de forma sábia e inteligente, entender que todo o excesso é patológico, é prejudicial. Todo o excesso faz mal, não é? Exato. E eu acredito assim, sempre existem pessoas ali na convivência com esse filho, né? Então, tem primos, tem tios, tem amigos. É importante trazer essas pessoas para perto da criança e ensinar, através de exemplos mesmo claros para a criança, a importância de o dividir, a importância de prestar atenção na necessidade do outro. Acho que quando a gente consegue trabalhar desenvolvendo o altruísmo na criança, né? Se doar pelo outro, se preocupar com o outro. É esse sentimento de solidariedade. Exatamente. Eu acho que aí é o ponto-chave, entendeu? Essa ideia de repartir, de compartilhar, de doar, de entender que você não é a última bolacha do pacote. Exatamente. Muito legal. Quando os pais compreendem que o excesso é prejudicial, né? O excesso. Tudo que é excesso é prejudicial. Sim. Excesso de carinho prejudica. Excesso de proteção prejudica. Excesso de atenção prejudica. Excesso de elogio, né? De elogio prejudica, certo? Exatamente. Eu fico muito preocupado, Bethânia. Esses pais que vão na escola para brigar com o professor, com a diretora, acreditando apenas na conversa da criança. Quando os pais não entendem que a criança é astuta por natureza. Exato. Olha só, eu me lembro quando a Letícia era bem pequena. A Letícia era bem pequenininha, né? Ela inventou uma mentira. Ela inventou a mentira e ela foi assim tão convincente naquela mentira que nós já estávamos quase acreditando nela. E aí nós fomos conversar com o cara da van e o camarada dizia, não, não, não é verdade. E ela afirmava assim, na escola também, mas a gente, não, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Aí fomos na van, aí fomos na escola, falamos com a diretora, até que a gente conseguiu descobrir a verdade. Mas olha como as crianças são astutas por natureza. Por isso os pais dos filhos únicos têm que tomar cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque às vezes vem essa ideia de querer proteger. Exato. E houve mais a criança do que os adultos. E criança é criança, gente. Então, primeiro, a gente tem que se certificar de toda a situação, ouvir todos para depois, então, tomar uma medida, certo? E a gente precisa tomar muito cuidado porque as crianças, por natureza, são manipuladoras. Mas, Bethânia, você tinha me falado de alguns pontos muito importantes que você gostaria de deixar para os pais, e eu quero que você tenha, então, esse tempo necessário para falar com os pais. Que bom, pastor. Eu quero comentar com os pais o seguinte. Existem alguns pontos fundamentais na educação dos filhos que a gente sempre se depara com os desafios, nessa empreitada de fazer do seu filho um bom cidadão, um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, enfim. O primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com os pais é que é muito importante, é fundamental que os pais estejam sintonizados, pastor, em relação às regras que estão sendo estabelecidas dentro de casa. Uma coisa que a gente vê com muita frequência é o pai dá uma ordem, a mãe vem e dá outra. E a criança fica perdida nesse meio tempo. E sempre que isso acontece, lembrando, que quando eu dou uma ordem, se a Rose, mãe, dar uma outra ordem, anulando a minha, enfraquece tanto a autoridade do pai, como amanhã vai enfraquecer a autoridade da mãe se o pai mudar as coisas também. Por isso que estar sintonizado é fundamental, né? Sim, exatamente, pastor. O pai ou a mãe não pode anular a autoridade do cônjuge. Então, quando você não concordar com alguma coisa que o pai falou, que a mãe falou, o importante é fazer isso de forma reservada, sabe? Espera a criança dormir, espera a criança sair, chega e conversa com o cônjuge. E às vezes nem sempre é com o cônjuge, às vezes é com a avó, ou a tia, ou a babá, a cuidadora da criança, né? É importante fazer... Que nunca aconteça na frente da criança, né? Que nunca aconteça na frente da criança. Porque isso também compromete a autoridade, tanto dela quanto dele, quanto do avô, ou do avó. Por isso que essa conversa reservada, ou seja, na frente da criança está tudo certo. Certo? Para não comprometer a autoridade. Exatamente, exatamente. Então, vamos conversar lá atrás. Passar essa imagem para a criança, né? De que está tudo certo e depois vocês conversam, estabelecem, né? E aí, de repente, quem errou vai chegar na criança e falar, olha, eu errei. O próprio avô, o próprio avó, o próprio pai, a própria mãe pode chegar na criança e falar, eu errei. É diferente. Aliás, pastor, isso é uma coisa bem interessante também. Os pais têm um certo receio de assumir que errou para a criança, né? Mas querem que as crianças assumam seus erros. E as crianças vão aprender, nós comentamos aqui, né? O exemplo dos pais. Na nossa sessão passada, que as crianças aprendem através do modelo. Os pais são esses modelos para a criança, né? Então, é importante, sim, que o pai ou a mãe chegue, olha, eu errei, me perdoa, eu me excedi, eu me confundi, né? O pai errou, a mãe errou, enfim. Isso é fundamental. Que bom. Betânia, está muito interessante a nossa conversa, mas vamos então deixar um pouco para o nosso próximo encontro. Ok, pastor. Muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. Eu acho que foi esclarecedor. Nós estamos aí ajudando muitas pessoas a lidarem com essas situações que são complexas, não é? Na vivência familiar. A minha esperança é que você seja a mãe que você gostaria de ter. Que você seja o pai que você gostaria de ter. Outro dia um amigo disse algo muito interessante, Betânia. Ele disse assim, pastor, quando eu vejo um pai correndo com a criança no parque, às vezes eu choro. Porque eu não tive isso. Eu não tive isso. Eu tenho um pai biológico, mas eu nunca tive um pai brincando comigo no parque, brincando comigo no jardim. Aí às vezes eu choro porque eu sinto falta disso. Eu sinto, até porque ali a Lúcia diz que a infância é o terreno sobre o qual nós andaremos o resto da nossa vida. Então, mas ele disse uma coisa muito bonita. Se eu não tive o pai que eu gostaria de ter, eu vou ser o pai que os meus filhos precisam. Que lindo. Se eu não tive o pai que eu gostaria de ter, eu vou ser o pai que os meus filhos precisam. Os meus filhos vão ter o pai que eles gostariam de ter. Aliás, essa é uma excelente forma da gente encarar o nosso desafio da maternidade e da paternidade. Porque os nossos pais falharam, né? Exatamente. E nós não podemos reproduzir os erros dos nossos pais. E nós também não somos perfeitos. Vamos falhar, mas o importante é isso, né, pastor? Eu aprendi algo muito importante com o senhor, que é nós caminharmos em busca da excelência. Exatamente. Buscando fazer o melhor sempre, né? Com certeza. E vendo sempre a intenção e a motivação, porque a voz erra, não por maldade. Muitas vezes por falta de instrução, de conhecimento. Sim, sim. É verdade? É verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e vamos orar agora por todos os pais. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por cada pessoa que tem nos acompanhado nesse trabalho tão importante. E que a tua bênção esteja sobre cada casa representada através destes que estão nos assistindo. em nome de Jesus. Amém. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei. Mande a sua pergunta, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E até o nosso próximo encontro. Música 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 Música